Oi meus corações, olha eu aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Somer e Turcã Espero muito que vocês estejam gostando desse casal, né? Eu confesso que eu comecei com o maior ranço do mundo do Somer Isa, você ainda tá com o ranço do Somer? Eu tô, né? Mas agora pelo menos eu tô conseguindo assistir sem o ódio subir a cabeça Porque eu tava gravando essa história a curso pra vocês Hoje eu já tô conseguindo assistir melhor Tem umas partes que eu concordo com a Turcã, outras que eu concordo com o Somer Não que o Somer esteja 100% certo, sabe? Mas em algumas partes, principalmente na parte anterior que a gente viu ali, né? Que a Turcã levou a filha, né? Pra ver a Minnie Mas eu não deixo a Kiraz ver o Somer Então meio que assim, eu acho que a Turcã foi muito controversa Mas comenta aí o que tu achou Porque ela prega uma coisa em relação ao Somer, né? Ah, a Kiraz, a Daphne, né? Não pode ver você porque ela tem medo Mas a Kiraz, mesmo tendo medo da Minnie, ela foi e levou pra ver a Minnie Então eu fiquei meio confusa em relação a Turcã aí Mas vamos assistir pra ver o que vai dar no capítulo de hoje, tá certo? E é isso Vamos lá, eu vou apresentar você à minha amiga Vamos Minha médica, a doutora Aileen Zerdar É um prazer, Zerdar Sabia, Zerdar, a doutora Aileen veio de Londres Vamos nos sentar e tomar um chá Hoje não vai dar Eu levo você pra casa O Zerdar pode me deixar em casa e depois ele pode deixar você O que você quer falar? Mamãe, a senhora sabe da nossa situação Por isso que venderemos essa casa E o banco já colocou a casa à venda Por que não paga as prestações, Derya? Tá falando assim com ela Ela não poderia bancar tudo sozinha Eu não entendo como pode fazer uma coisa dessas Pare com isso Preciso de dinheiro para dar um jeito nas coisas Onde é que você vai? Não podemos desistir E vai ser bom para o nosso filho Pelo menos na casa do avô ele terá um futuro melhor O que é isso, mamãe? Pague as prestações atrasadas Gente, essa senhora civilar, hein? Ela não tem nem noção que eles vão embora para a casa da senhora Ruxan Porque tudo que eu quero, gente Eu estou mostrando tudo isso para vocês Eu quero ver essa mulher se dar mal Eu detesto essa mulher Porque você sabe que boa parte da culpa Do casamento dos homens da Turcan ter dado errado Ela interferiu muito nisso também, tá? No momento em que ela estava usando a Turcan A Turcan toda iludida, bestalhada Que ainda bem que parece que mudou Se deixou ser usada pela Civilar, né? Que queria só atingir a senhora Ruxan Através da Turcan Você fica me pedindo dinheiro até para comprar pão? Quando foi que você guardou isso? E tinha medo de que você não pudesse arcar com os seus luxos? Eu trabalhei dia e noite Não poderíamos ter sobrevivido até agora se não fosse por mim Irião paga se gastasse menos com suas roupas Pare! Para você eu não tenho que dar satisfação de nada Espero que você também tenha gostado É claro que eu gostei Estou muito feliz Eu sonhei com esse momento por anos E eu só quero ver você feliz Donos, alguém pode ver? Do que você tem medo? Do meu pai? Certo, agora vai Venha para frente Que situação, hein minha gente? Eu tenho certeza Que isso vai afetar o tratamento da Doluisa Eu estou até com medo, viu? Ela disse que é uma profissional Mas já pensou Ela começa a tratar a menina errada Só para que ela morra logo E ela fique com o Serdar Porque é dito Que o Serdar ama a Doluisa E ela já sabia desse amor Que assim que ela viu o nome, gente Ela já sabia que era a mulher Que o marido dela ama Desde sempre Eu soubesse que a Donos Era sua ex-namorada Eu me dei conta Quando eu peguei a ficha dela E vi o nome escrito Já disse a irmã dela Para procurar outro médico Eu me sinto como um agente duro Eu queria falar com a Donos Hoje à noite E contar a ela sobre você Você não me disse Que não conseguia esquecer a sua ex Apenas me disse Que queria me deixar Nossa separação Não tem nada a ver com a Donos E eu sou a culpada Por ter vindo aqui, não é? Como eu vou explicar Toda a verdade a ela Na condição que ela está agora? Ela vai seguir o seu tratamento Profissional o suficiente Para separar a minha vida pessoal Você tomou a decisão De se divorciar sozinha Eu queria que isso ficasse claro Todos nós fomos derrotados pelo amor Você não dormiu? Eu esperei por você Gente, a Turcan fala Que quer ser tão honesta Ela não vai contar não Para o cartão Que o Somer beijou ela E que ela foi lá E retribuiu o beijo Sentiu, né? Ela quis se isentar ali Deu um tapa no Somer Mas o segundo beijo Ela correu para beijar Você está bem? Estou tentando manter a calma A última semana foi muito difícil Para nós dois Só que precisamos De uma viagem sozinhos Nos casamos agora Mas nem aproveitamos Mas e a Daphne? Ela pode ficar com o avô E diga a eles Que vai a uma viagem de negócios Bom dia, Turcan Como você está? Tudo bem? Estava pensando na Daphne Espero que ela não tenha causado problemas Depois que eu saí Ficou com medo? Ela ficou com essa ideia na cabeça? É melhor você conversar com a Daphne Podia falar para ela Que não precisa ter medo de mim A Daphne acordou Eu tenho que ir agora Podemos nos ver E conversar sobre a Daphne Eu estou ocupada Tenho coisas para fazer Conversando logo de manhã Pelo telefone com a Turcan Mas coisas estão voltando aos trilhos Mas vai ser melhor do que antes Eu vou começar uma nova página com a Turcan Eu estou muito feliz Quem me preocupa é o Cartal Sigo confiar nesse homem Eu gosto do fato de ele agora Andar tanto com a Turcan Eu não quero que ele tenha Nenhum sentimento pela Turcan Gente, o Somer Ele tem o instinto de posse, né? Pela Turcan Ele passou 5 anos longe Deixou a Turcan aqui Então a Turcan tem que ficar Uma santa esperando Depois de a vida Né, vira-feira É, até ele voltar E ela, né? É desse jeito O exclusivo E se ele estiver sonhando Ele deixará de sonhar Ele acordará desse sonho Bom dia, minha filha querida Por favor, eu quero ir para a minha escola Eu pensei bastante Não poderemos aceitar a oferta da senhora Rocha O que a gente faremos? Vamos esquecê-la? Ela é a minha mãe Vamos deixá-la assim Isso não é deixar a sua mãe Estamos tentando ganhar a vida Temos que fazer isso pelo futuro do efeito Faremos o que é certo Vamos para a casa do seu pai Eu também coloquei uma troca de roupa na sua bolsa Você vai para a sua escola Mamãe, deixa o tio Cartal me levar para a escola Por favor, por favor Certeza? Mais do que tudo na vida Mas não se comporte mal Não quero você aborrecendo o Cartal Ficarei com a minha irmã hoje no hospital Claro, pode deixar Vamos, Daphne Gente, como é que esse Cartal Ele não se sente incomodado Com o fato da Turcã ficar perto dele E ficar o tempo todo Sei lá, quando ele abraça ela Quando ele beija Ela fica com a cara de tipo assim Entorja, sabe? Que não queria esse beijo Que não queria esse abraço Você tá entendendo? Quando foi o som Ela correu para beijar Tipo assim, não sai da minha cabeça Gente, eu jurei Que no primeiro beijo Que o somber deu nela Ela ia dar um tapa na cara dele Mas não Saiu o beijo Ela foi e agarrou de novo E depois que foi dar um tapa Ah, Turcã Eu vou levá-la para a escola Ótimo A Turcã e você Se dependesse da mamãe Ela nos casaria hoje mesmo Os seus olhos estão brilhando, meu filho Eu não sei como vocês ficarão todos nessa casa A melhor coisa é ter eles por perto Você vai me deixar? É um excelente dia na escola Escute, mãe Nós decidimos nos mudar Estou cansada de me mudar Não vou mais me mudar Nós A Derya e os elefantes E quanto a mim? Encontraremos uma casa menor para você Derya não me quer É isso que está acontecendo? Cuido do filho dela Eu faço faxina na casa Tenho muitos problemas nos negócios para resolver Eu sou um fardo para você Não vá com ela Você vai se afundar ainda mais Você nunca vai se livrar dessas dívidas Nós vamos para um lugar Onde não haverá contas nem aluguel A casa do meu pai Isso é mesmo uma vergonha A Cipi lá Tem que entender que com a senhora Ruxan não se mexe Ela usou o José Ré Fê para ir até a casa Sabe? Da senhora Ruxan lá Fazer toda aquela way Porque ela sabia, né? Se ela chegasse sozinha Ia ser jogada para fora igual da última vez Ela levou a criança para usar a criança, entendeu? A senhora Ruxan fez o quê? Está se vingando dela, minha gente Manda todo mundo para morar lá E deixando ela sozinha Ah, Derya? É muito gentil da sua parte, senhora Ruxan Nunca vai progredir Se você deixar que os homens tomem esse tipo de decisão Você não pode deixar ele ouvir a mãe dele É isso que acontece quando bate na minha porta Ah, senhora Sevilai Que agora aprenderá Professora Seus amigos ainda não chegaram Eu espero Você sempre me leva para a escola, certo? A sua mãe pode levar você às vezes Minha mãe pode desistir Porque a minha mãe não quer que eu vá para essa escola Então não a deixe chateada Ela não fala muito em casa E tem estado inquieta Sempre preferiu ficar sozinha Desde o primeiro dia Afini Como você está? Kiraz, vamos? Papai Você vem me buscar depois também? É claro que sim, minha filha Que situação Minha gente, certeza que ela está falando isso Só porque a Kiraz está aí, né? E ela vê a Kiraz chegando com o pai Para não me sentir inferior e tal Criança, né? A gente chamou no cartão de pai aí Mas de fato A Dafne tem um carinho enorme pelo cartão Que é o homem Sei lá Eu acho que é a figura paterna De fato Que ela conhece desde criança Desde que nasceu Na realidade, né? Ela ainda é criança, Isa Desde que ela nasceu, minha gente Eu troquei as bolas Toca aqui, meu bem Até mais, papai Coloquei pão sem sal também Não tem ninguém em casa, não é? Entre Ela já começou o tratamento? Só se lembrou da sua irmã Quando ela ficou doente? Ela está indo à médica com a Turcan Fica sorrindo Para não pensarmos Que ela está doente Não fique triste Donuz é forte Fosse forte Essa maldição não voltaria Não é mais como era antigamente Eu tentei falar com a Donuz Não apressione Ela já tem o suficiente Não conseguiu se livrar Da prisão da senhora Sevilla Mudaremos para a casa Da senhora Rochan Será a sogra para você Como não foi para a Turcan? Ó, minha gente A senhora Rochan errou muito No começo com a Turcan, né? Mas a gente viu Que chegou um certo período Aí quando ela estava na miséria E a Turcan Estendeu a mão para ela Que ela mudou, né? Pelo menos isso Acho que pelo menos Uma torturadora Ela não vai ser com a Délia, né? Isso já é bom Olha, olha, olha Conversar lá no jardim Como tia e sobrinha Eu não posso Eu sinto muito Para que tanta pressa? Turcan? Alô? Escute, a Daphne me chamou de pai Considerá-la como a minha própria filha Ela me chamou de pai Isso é maravilhoso O pai dela está por perto Ela o conhece Mas me escolheu Ela está feliz, não é? Estou no hospital agora Vamos conversar depois Ele não é o seu pai Não faça isso Como eu fui me complicar desse jeito Turcan? Eu já estou indo Estava conversando ao telefone Será que recebeu alguma notícia ruim? Você estava chorando? Quem ligou para você? O que houve? Ela foi lavar o meu rosto O que foi? Algum problema? Eu fiquei tão emocionada Isso é muito emocionante Ser tratado como um pai Eu não tomei os comprimidos E eu fiquei desesperada Eu sinto muito Ai gente, a situação da Minnie é difícil Hoje em dia Todo mundo quer olhar para a Minnie com pena Muita gente comenta aí também Mas eu não consigo sentir pena da Minnie Minha gente Porque ela pede empatia Você também é mãe Mas ela nunca teve empatia pela Turcan Quando a Turcan estava gerando um bebê Que ela mesmo assassinou Ela deu remédio para a Turcan matar o bebê Não se esqueça disso, tá? Então assim, gente Tudo que a Minnie fez não me desse não Nunca vou gostar dele Nem vou sentir pena Tem que tomar esses comprimidos para se recuperar Você colocou a Turcan em uma situação difícil A Turcan tem um coração bom Ela também é mãe Você não pode tirar proveito dela Que a Kiraz não está preparada para ver você Você está magoando a Kiraz agindo assim Ela tem medo de mim, sabia? Criança, precisa de muitos cuidados E a Daphne também tem medo de mim Eu deixei a Daphne ainda beber para cuidar da Kiraz E a Turcan não me perdoa Nós somos culpados, Sonia E agora sofremos as consequências Crianças nos punem É estranho, não é? Nós adultos às vezes não conseguimos fazer justiça As crianças com toda certeza conseguem É, Sonia Você é o errado da história Isso sim Que foi embora para ficar longe da Minnie E quando volta Só vive aí visitando a Minnie O hospital, cada um Informei quais foram os resultados no relatório anterior Nós temos que começar a quimioterapia imediatamente, minha filha Começar a quimioterapia, então A Dunos está comigo Isso faz parte do tratamento Você ouviu a doutora Você sempre consegue tudo o que quer O que foi? A Edco optou pela quimioterapia Pode contar para a nossa família Eu não tenho força para falar com eles Eu estou falando da quimioterapia Eles sabem que eu estou doente Para eles pararem de sentir piedade de mim Eu estava fingindo que estava tudo bem Por que você resolveu fazer desse jeito? Eu fiz do jeito mais fácil, Somer Bem-vinda, Sra. Ruxan Muito obrigada O meu pai foi para outra casa com a Turkan? Seu pai estava ocupado, por isso ele não veio Toque na minha mão Onde você aprendeu isso? Um bom dia, Sra. Ruxan A Daphne sempre faz isso com o pai dela Eles fizeram isso Se despedirão assim Talvez seja o avô O senhor Sajic O pai da Daphne não usa óculos E como ele é? Tem um bigode como o pai Gente, Paquira A gente não está botando o babado todo Já pensou, a Sra. Ruxan Ser a primeira pessoa a descobrir Sobre esse casamento da Turkan com o cartão Esse negócio não vai prestar, minha gente Porque ela também é igual ao som Não admite que a Turkan siga com a vida dela, não Tem que ser exclusiva do filhinho da Sra. Ruxan Onde vocês se encontraram? Nós nos encontramos na rua Como foi a consulta? A senhora pode ligar para o meu pai Depois conversaremos Por favor, ligue para o Sr. Sajic A Donuz vai fazer um tratamento de quimioterapia E a médica está esperançosa Vai fazer esse tratamento em segredo? Eu gostaria de acompanhar a minha filha Papai, a Donuz já sabe Ela não precisa mais fingir que não sabe Ela apenas fingiu A minha filha tem um bom coração Muito difícil guardar um segredo assim Ela não quer falar ainda Mas nós temos que entender E a Semin vai lavar as suas mãos e o seu rosto Alô? Quem levou a Daphne para a escola? A Turkan deve ter levado ou o Sr. Sajic Quem mais poderia ser? Acredite, eu não sei, Sr. Ruxan Estou cozinhando agora Podemos conversar depois? Eita, Ayla A Sra. Ruxan acha que a Ayla é fiel a ela Mas muito pelo contrário, né? A Ayla é fiel a Turkan, né? O que houve? Por que está nervosa? Supostamente viu a Daphne com o pai Estou com péssimo pressentimento, Zé A Ayla está escondendo alguma coisa Talvez a menina tenha entendido mal Como a menina ia inventar isso? Todos estão aliviados Foi bom termos conversado Eu estou muito feliz pela Donuz É, espere, Turkan É que eu deixei meu carro estacionado no hospital Você pode ir de táxi Qual é o problema? Uma carona de dois minutos Não me trate como se eu fosse seu inimigo Eu só pedi um favor Muito bem, você aprendeu a dirigir? Se for pra falar assim, saia do carro Dê paciência Você só fica me olhando Olhe pra fora Turkan, eu não... Para de pensar em ontem à noite Você cometeu um grande erro E levou o que merecia Por que você ainda resiste? Por favor, fique longe de mim e da minha vida Eu não sou mais a Turkan de antigamente Ela fala, minha gente Eu não sou mais a Turkan de antigamente Porém, o coração da Turkan continua sendo o mesmo Aquele coração que bate de amor pelo Sommer Não adianta Nosso amor continua vivo O amor que nós escondemos lá dentro Não mudou o Turkan O seu sócio está ligando Acho que ela está ocupada Tenha um bom dia Aqui é o cartão Não consigo localizar a Turkan Eu tenho um assunto urgente na empresa A Turkan saiu com os sons Tenha um bom dia Igualmente Ah, Turkan Jan, por favor, fique calma Já pensou no que pode acontecer? Nossa neta está chamando outro homem de pai Não magoe o Sommer Sem um motivo real Desça, Sommer O que está esperando? O que está fazendo o Sommer? Agora ele é meu Não vou dar Eu olho para a Turkan, minha gente A coitada E só me vê aquela música na cabeça, né? Eu já te superei Certeza eu superei Só não me manda a mensagem outra vez Porque foi exatamente isso Ela superou o Sommer Enquanto o Sommer estava lá Em outro país, minha gente Quilômetros de distância O Sommer voltou Turkan não superou Sommer Devolva o meu lenço O que vou fazer sem você? O Ozer Efe se acostumou muito com a avó Conversou com a sua família Sobre o tratamento da dona Ela estava ciente De que eles sabiam Sobre a doença Vamos apoiá-la Sem perder a esperança É claro que meu pai Ficou surpreso também E você conversou Com seu pai sozinha? Ela não tinha forças Para falar com eles Você ouviu hoje O Sommer Os meus parabéns Você é mesmo muito boa Você escreveu Um relatório De licitação muito bom Obrigada Hoje foi cansativo Eu vou dormir É, Turkan Não está fácil, viu? A Turkan Desesperada, minha gente Porque a Daphne Está chamando o cartão de pai Eu já esperava por isso Minha gente A menina via o cartão mesmo Como o único homem ali E ela começa a sentir a necessidade De um pai E ela vai chamar quem de pai? O cartão Aí a culpa é de quem? Do cartão também? Não O cartão só deu todo amor E carinho para a Daphne Isso sim E esse desespero da Turkan E você já tem um pai Tipo assim Anulando tudo Que o Sommer fez Para se afastar da menina? Não E a culpa não é da menina Nem do cartão Nem de ninguém A culpa é do Sommer Vou me reconciliar E a gente dela mudou É uma boa noite Estava estranha também Eu preciso contar para a Turkan Duas vão discutir E você é quem vai se prejudicar Não vai acabar bem Não, não Vai ficar tudo bem Como o homem do in Ai minha gente O ciclo está se fechando Porque a Senhora Ruxão Ela tem faro, viu? Se ela já estava desconfiada Depois a desconfiança passou Agora voltou muito mais forte E aí o negócio está ruim, viu? Minha querida A Ela também está aqui Ah Eu preciso atender Até a última vez Obrigada Bom dia Será que a sogra da Ela Está querendo que ela saia? Parece que ela está chateada Eu estarei pronta em cinco minutos, papai Eu vou levar você para a escola hoje E com o tio Cartal E com o meu papai Hoje eu levo você para a escola Mas, mamãe Eu levo vocês duas Tudo bem Daphne, por favor Não vou entrar Você está me deixando triste O meu pai que me levava para a escola Ele não é o seu pai Você já tem um pai Você não precisa chamá-lo de pai Só porque eu o amo Mas você não gosta do meu pai verdadeiro Valorizo como seu pai E eu gosto dele Entenda isso Ele sempre deixa você triste Esse tipo de desentendimento Pode acontecer entre pais e mães O seu pai te ama muito Entenda isso Não quero mais falar com você É difícil até para a criança Entender a Turcã Quando tu vai para a gente Minha gente Como é que pode uma coisa dessa? Primeiro ela não quer que o som Chegue perto da menina Aí depois a menina chama o cartão de pai Eu sou homem Porque foi quem cuidou Foi quem levou para o hospital Foi quem deu toda a assistência Desde o princípio Para a Daphne Que eu só quero chamar de Kiraz Mas é isso Comenta o que tu acha sobre isso Esse negócio da Daphne Querer chamar o cartão de pai Ela acabou de sair Ai que pena O banheiro fica lá em cima O banheiro fica lá em cima Não é? Senhora Ruxan Esse é o quarto da senhora Turcã Esse relógio no braço do cartão O que significa isso? Estou perguntando De quem são essas roupas? Gente Baixou a Ruxan violenta novamente Misericórdia Como é que pode uma coisa dessa? Gente E a coitada da Arya Que sofreu consequência Eu sabia disso Mentir para a senhora Ruxan Ia dar ruim para a Arya Ela não quer saber Quando ela está com ódio Ela não quer saber A miséria Ela não quer saber de nada Eu perguntei se havia alguém Na vida da Turcã É assim que você é leão a mim Eles estão morando juntos Meu Deus Isso é um absurdo Parar isso Quero que queime tudo isso Eu não podia contar Confiei em você Como se fosse a minha filha Merecem a partir de agora É a antiga Ruxan Senhor Ruxan Me leve agora até a Turcã Senhor Zé Aqui estão as chaves Da sua nova casa Bom meus corações Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado De mais uma parte Deixar o meu casal Comenta o que você está achando Sobre o fato da Turcã não aceitar Que a Daphne chame o cartal de pai Sobre todo esse contexto Que a gente sabe que aconteceu O somer ter ficado longe da filha dele O cartal ter dado toda a assistência Para a menina Enfim Não sei gente Eu não sei explicar Se a Turcã tem tanto ódio do somer Não quer que a menina Chegue perto do somer E depois não aceita Que a menina chame outro de pai E depois vai dizer Que ela tem um pai E que como o pai dela Ele respeita Enfim É complicado a situação da Turcã Minha gente Ela está se deixando levar Muito pelo coração Pelo amor que ela sente Ainda pelo somer Mas é isso Beijinho Tchau tchau Tchau